Pra aguentar a gente E tá aqui o Rubão pela terceira vez Cara, mas eu agradeci o Farinaz lá embaixo Sobre isso, falei, cara, se você não vem aqui O Rubão não vinha, o Rubão é o cara que foi o irmão Quarta vez não, Rubão É terceira, porra O Rubão é o melhor comunicador Da geopolítica no Brasil É uma mistura de Flávio Cavalcante com o Chacrinho Nossa, mano Tem um pouco, até de Luciano Ele vai ficar bravo, agora vai dar umas porradas E Silvio Santos, o Rubem tem tudo Eu falo sempre que ele ainda vai ser estudado Pelas faculdades de comunicação Porque é uma capacidade assim De influenciar, de lidar com as emoções do público Eu vejo por mim Eu falo, gente, porque eu conheço, eu sou comunicador também Mas eu paro Quando acabo o meu vídeo, geralmente o dele entra depois Eu vou lá, fico assistindo, dou muita risada Aprendo muito, tenho uma tirada O Rubem foi a primeira pessoa no Brasil Eu sou militar, bastante tempo de experiência Mas a primeira pessoa no Brasil Que deu o alerta Que a OTAN Era um tigre de papel Foi ele Ele falou da guerra Você não lembra disso Ele falou da guerra das Malvinas Do cacete que os britânicos andaram tomando Dos argentinos E depois ganharam a guerra Mudaram tudo Mas o Rubem foi a primeira pessoa Que alertou para isso A guerra da Argentina A guerra da Argentina Quando aconteceu a guerra da Argentina A guerra das Malvinas Primeiro que a guerra das Malvinas Não foi assim Vamos dizer Foi no território argentino Não foi Foi no meio do mar também A Argentina não tinha logística nenhuma para ali também Então é o seguinte O que ocorreu Na época A real armada inglesa Se jactava De ser a segunda melhor do mundo Melhor do que a russa A soviética na época E vieram para aqui E tomaram um pau Militarmente Tomaram um pau Mais um pau Soberano Você sabe quantos mísseis Quantos mísseis A Argentina tinha Quatro Ah, para Quatro só, pô Quatro Que exército que é isso Quatro Não, só tinham quatro mísseis navais Mas como é que você anda na guerra com quatro mísseis Não Porque naquela época Era uma época de transição ainda Ainda existia Quem tinha muito tinha vinte Não Não, 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 não A Inglaterra Tinha, por exemplo O sistema CIDART CIVOLF Que eram considerados Os melhores mísseis Antimísseis De todos Inclusive Inclusive A França Saiu muito bem Daquela história Com o Exocê Que era Eles tinham quatro Exocê Imagine se eles tivessem cinquenta Nossa E eles não erraram um Eles não erraram um Inclusive O mais polêmico de todos O mais polêmico de todos É que eles teriam Acertado O Invencible Que era um dos Eu acho que acertaram 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 Porque ele sumiu Ele desapareceu E só voltou meses depois Com pintura nova Como assim Me explica esse negócio O que é isso aí Do Invencible Vieram A Força Tarefa A Força Tarefa Que veio para intervir na Marinha Veio uma quantidade de fragatas Tem uma que está até no Brasil Aqui até hoje Acho que é a Brilliant Que virou brasileira A classe 42 Veio 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 Destroyers O Sheffield Que era o mais moderno Que a Marinha Inglesa tinha Foi afundado Por um Por um Exocélio E E vieram Dois Porta-aviões O Hermes E o Invencible Vieram dois Porta-aviões Com os Harrier Com os Aviões de decolagem Vertical E aí derrubaram Isso aí Afundou Não, o Invencible Foi atingido Não afundou Ele não afundou Um 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 Acho que são 250 quilos A O A ogiva do Acho que é 200 quilos A ogiva do Exocélio Um só era muito pouco Para aquilo ali Atingiu ele Mas tirou ele de combate Atingiu Por exemplo O Sheffield foi Porque ele pegou logo o Paiol Atingiu Pegou logo o Paiol Os outros E outra coisa Metade 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 dos Metade dos Dos navios Ingleses Voltaram para Voltaram para a Inglaterra Com bombas dentro do 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 Encravada dentro do convés Bombas de 500 libras Que eram inglesas Que não explodiram Porque elas não são para aquilo O detonador dela não era Mas a gente tem que lembrar uma coisa Rubem Que é muito importante Levar para o público aqui Do Três Irmãos Você lembra disso O exército argentino Vivia puxando o saco Dos Estados Unidos Em El Salvador Lembra? Foram eles que treinaram A guerrilha lá Sim A guerrilha não As forças do governo Inclusive Fizeram massacres E o Gautier Ele achava Não, nós ajudamos os americanos Agora ele vai nos ajudar Não Entraram na guerra Com o piano Uma vertente Que eu estudei Mas você acha que o Estados Unidos Estimulou? Olha só Uma vertente Que eu estudei E desenvolvi É que O Reagan Chegou para o Gautier E falou assim Invade que eu seguro Eita Invade que eu seguro Invade que eu seguro O Gautier Teve lá Teve lá Invade que eu seguro Quando você invadir A gente vai para a mesa De negociação Vocês pegam as Malvinas de volta Só que era uma armadilha Mas com qual a finalidade? Qual a finalidade? Simplesmente eliminar Tudo que é nacionalista Do Cone Sul Porque de qualquer jeito Mesmo o Gautier E mesmo os argentinos Calçarriada Isso é um ato de nacionalismo Sim E o nacionalismo Tinha que ser desfeito Lá e aqui no Brasil Lá e aqui no Brasil As forças armadas Você que é das forças armadas Eu quero dizer para você Que se continuar aí Com Lula E Bolsonaro Com essa turma aí Tanto faz um Quanto o outro Quanto quem vir Se não aparecer nada novo Em 10 anos Vocês são guarda floresta Deles Deles A Marinha acabou A Marinha acabou A Marinha vai ter que fazer Vai ter que pegar as fragatas Bota a pesca de arrastão Para poder pagar o combustível Não, não é o seguinte Vai ter que fazer Ao invés de fazer manobra Vai pescar Vai ser navio atunzeiro Vai ter que voltar com pesca Não tem dinheiro para combustível Sim Vai ter que fazer vaquinha A gente vai ter que fazer Angua baiana Vai ter que fazer churrasquinho Igual a gente faz Em quermesse de igreja A gente vai ter que fazer Para a Marinha O Lula já disse Que a gente não precisa De forças armadas É, a gente está Em uma situação difícil Pessoal Só para vocês terem uma base Antes da Da Lava Jato Você estava na Petrobras Naquela época? Na Lava Jato? Em 2014 Não, eu já tinha saído Para vocês terem uma base Em 2014 Mas eu sei tudo O Brasil era o quarto país Que mais construía navio do mundo Ficava atrás da China Coreia do Sul e Japão Caramba Ela era na Petrobras Não, não Ela era na minhas barbas Ela era na minhas barbas Ela ali Você vê o que aconteceu Gente Isso aí vocês falaram Mas era navio Petroleiro Gazeiro Mano, a questão não é essa Se você não tem Uma indústria De construção naval Forte A Marinha sofre A Marinha americana Está sofrendo Porque 42 anos atrás Ronald Reagan Aquele Aquele jumento Ele tirou os subsídios Da indústria naval americana O que aconteceu? Só que ele não combinou Com o resto Não combinou com o chinês Com o sul-coreano Com o japonês A turma continua enchendo De subsídios Hoje a China é o país Do mundo que mais constrói navio Então assim Não adianta você pegar E achar que o problema nosso Que nós temos nas forças armadas Ele está separado De Petrobras Não está gente Está tudo interligado Tudo, 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 tudo Tudo interligado Primeiro que é o seguinte Energia Energia É É a maior arma estratégica Que existe Ah, mas você provou isso Não É o que está acontecendo Com a Volkswagen Na Alemanha, Rubem Claro Não Volkswagen Eu botei o meu programa de ontem Foi isso A quebradeira da Alemanha A quebradeira total da Alemanha E agora É o efeito cascata E nós avisamos 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 Tem pessoas com trabalho maravilhoso No nosso grupo Só que todo dia Nós estamos botando a cara a tapa ali Então É por isso que eu sempre cito O Wellington Calazans Faz um trabalho maravilhoso Ele trabalha na TV Pública de Angola Fala muito bem O Albert tem um site fantástico O velho general Top 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 É É Ele deveria ter um programa também Ele deveria ter um canal também Ele não gosta Ele não gosta É porque ele não gosta de aparecer Fantástico Fantástico Mas você e o comandante são os pilares É Mas não tem problema não Tem espaço Diga esse passagem Que mais tem espaço A gente interage com todo mundo Traz todo mundo que quer vir Tem o pessoal do Rafaelzinho também Rafael Machado Isso Gente Está surgindo uma galera nova Maravilhosa A gente sempre incorpora O pessoal E a gente vai tendo adesões A gente interage E outra coisa que eu e o comandante Nós fazemos A gente interage Com o pessoal Que está lá no chat A gente interage ali E ali a gente vai pensando um ao outro Ali também a gente vê os idiotas Aparecem ali Eu vou te mandar o negócio Eu dou um tratamento mais VIP para isso Vou te mandar a lista das previsões Eu tenho aqui Vou te mandar a lista das previsões Que nós fizemos Então Eu disse que eu ia te perguntar De onde vocês conseguem essas informações Porque a maioria das pessoas Que dá o palpite Dá errado E vocês têm notoriedade Porque vocês são assertivos Não é uma leitura Eu falo